Aê, Atura, tu solta E aê DJ Fox Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, 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 adinha, a bolsita, tá escombota Soca, soca, soca a tinha, dá pra você tratar as cocotas Ela tá no pique da frouse, então vou mandar pra tu caralho Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha, sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha, sentando no meu peru Vem pra minha teta, pra tudo, pra te comer, paga pra ver, teu pau vai entrar e sair Bota na tafera, cada vez que faz um sorrir Vem pra minha teta, pra tudo, pra te comer, paga pra ver, teu pau vai entrar e sair Bota na tafera, cada vez que faz um sorrir, vai, bota pra ele pro top E aí, DJ Fox, bote, bote, bote Ela veio de má intenção, pois ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, soca a tinha, dá pra você tratar as cocotas Soca, soca, soca a tinha, dá pra você tratar as cocotas Ela tá no pique da frouse, então vou mandar pra tu caralho Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha sentando no meu peru Vem pra minha teta, pra tudo, pra te comer, paga pra ver, teu pau vai entrar e sair Bota na tafera, cada vez que faz um sorrir, vem pra minha teta, pra tudo, pra te comer, paga pra ver, teu pau vai entrar e sair Bota na tafera, cada vez que faz um sorrir, vai, bota pra ele pro top Atear chandaz, cadê pra ver, teu pau vai entrar e sair Bota na pa36, cadê pra ver, teu euzerro ti colocar a rainha da foda